Olá! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos aqui mais uma vez começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e hoje eu estou com dois malucos aqui, o Ricardo da Troca de Clássico e o Igor também da equipe da Troca de Clássico. Esses dois malucos que foram para a Argentina num bate e volta num Fusca. Veja só, você que pensa duas vezes em ir de avião, o cara foi de Fusca, tá certo? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer tê-lo conosco aqui. Eu que agradeço, mais uma vez. Igor, é um prazer tê-lo conosco aqui. Prazer é nosso. E vamos à nossa promoção de 7 anos de sorte, basta você se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e faturar o prêmio. Se você ignorar o chamado, coisas estranhas podem acontecer, você pode ter um azar tremendo na sua vida. Vamos aqui à história do Ricardo e do Igor que foram pra Argentina a bordo de um Fusca 1968. Mas, Ricardo, me conta uma coisa aqui. O pior não é de Fusca, o pior é você ser preso lá na Argentina. É, complicado, hein? Mas peraí, não conta essa história não. Como é que começou essa maluquice de ir de Fusca aí? Então, eu fiquei sabendo do evento que ia ter lá em San Isidro, na Buenos Aires, da Autoclássica. Aí eu cheguei pra ele, pô, vamos. Só que, pô, isso aí tava meio que em cima da hora, porque era uma quinta e o evento era na outra quinta. Aí ele falou, ué, vamos, qual o problema? Aí a gente chegou lá e falou assim, pô, vamos de Land Rover então, né? Muito mais adequado, né? Aí ele falou assim, pô, a gente tinha que ir num carro antigo. Eu falei, é, pode ser. Aí eu falei assim, pô, vamos então botar uma enquete aí. Aí ele, é, bota a enquete do Fusca e da Land Rover. Ah, você tinha dúvida que a galera ia aliviar vocês. O cara coloca lá, vamos pra Argentina, vamos de Land Rover ou de Fusca? Quantos por cento deu Fusca? Putz, deu mais do dobro de votos. Aí. E eu pedi pros amigos meus ainda assim, pô, cara, volta na Land Rover, pelo amor de Deus, eu nunca andei nesse Fusca. Eu comprei esse Fusca de um amigo em Jacarepaguá, do Capute, e ele chegou de guincho lá. E eu nunca andei, nunca tinha dirigido o carro, nunca. Assim, eu ouvi o barulho do motor, eu falei, nossa, que Fusquinha legal, hein? Deve chegar longe, né? Não, não. Só sonhava, né? E você, como é que você entrou nessa furada aí? É, ele me ligou, falou, ó, tem um evento lá em Buenos Aires, vamos? O nome do evento é o Auto Clássica? O Auto Clássica. Com um S só. Isso, um S só. Todo mundo fala isso. E aí? Eu falei, vamos, mas tem que ser de carro antigo, né? Aí, qual? Eu falei, vamos no Fusca. Lance a enquete aí, o que o pessoal decidir, a gente vai. Então tá bom. Ele ficou pensativo, não queria não. Não queria fazer a enquete não, porque sabia o que ia dar, né? Aqui é dupla hérnia de disco, entendeu? Eu tenho duas, só aqui, né? Então, no banco do Fusca, não tem nem cor de cabeça. O banco nem reclina. E vocês começaram a viagem de manhã, tarde ou noite? De noite. É, só domingo à noite. Saímos domingo à noite. Não deu tempo de nada, cara, a gente decidiu na sexta, a enquete, acabou na sexta, aí eu falei, ó, o Fusca ganhou, vamos ter que ir nele. A gente levou o Fusca pro Gustavo, da GT Race lá, a gente levou o carro pra fazer uma revisão rápida, básica, óleo de caixa, óleo de motor, trocou as velas, nem precisava, não precisava de nada. É, trocamos vela, cabo de vela, engraxamos os rolamentos. Isso. Foi a única coisa que eu ia dizer. Ah, o rolamento é importante, né? É. Ia rodar muito, sem parar. Ia rodar muito. Isso aí. E, cara, não trocamos uma correia, não furou um pneu, não deu nada. Não, mas vem cá, logo nos primeiros quilômetros deu um B.O.zinho, né? Ele deu uma parada, um apagão, bum. Desceu na serra? Não, no arco metropolitano. Ah, lugar tranquilo no Rio de Janeiro, imagina, sem guiçar no arco metropolitano. Foi um pouquinho antes de subir a Serra das Araras. Tinha um lugar mais adequado, né? Foi um pouquinho antes de subir a Serra das Araras. Já tinha passado o arco. A parte perigosa, né? Já tinha passado. Era a parte tranquila. E vem cá, o carro tava andando, bum, morreu. Apagou do nada. E aí? Parou, parou, primeiro defeito, não sei o quê, já postei aquilo ali, né? Aí eu fui lá. Parou, parou, parou. É, eu tirei o filtro assim, primeiro eu testei a centelha, tinha a centelha, deu uma folgada, pegou. Não fiz nada. Ele pegou simplesmente, pô, pense aí, deve parar aí mais na frente, deve voltar o defeito, né? Foi embora. Só foi dar um outro susto lá na Argentina, né? Que foi o limpador, né? É, o limpador. Ah, eu acompanhei isso nos stories lá. Depois daquilo foi só o limpador que deu ruim. Não, ele deu uma falha também uma vez. Parou de funcionar o limpador. É, queimou o limo motor. E aí? Teve que soltar lá atrás, botamos a cordinha, aquele vídeo que viralizou lá, deu mais de três milhões. Aí a gente botou a cordinha, e ele lá, e dirigindo, aí quando ele vinha dirigindo, eu, nossa, era um saco aquilo. E pior nem isso. Porque quando o pessoal vê a versão, a parte boa, ah, que bacana, fica assim. Cara, duas coisas. Primeiro, uma que enche o saco, cansa, daqui a pouco tu não tá aguentando mais fazer isso. E outra que como tá chovendo, a água vem pela cordinha, a água vem descendo, vem molhando sua mão, você fica com mão de velho, fica derrugada de tanta água. E a água vai pingando, vai pingando na calça, tu não tem mais o que fazer, tu fica todo molhado. Porque a água vem seguindo a cordinha enquanto você tá fazendo assim. Mas quando você separou a cordinha na viagem, você imaginava que ela fosse pra isso? Não, cara. A cordinha é argentina. A cordinha é argentina. A gente arrumou aquela cordinha num hotel, que a gente parou pra dormir, porque no dia seguinte amanheceu chovendo. Então a gente ligou o limpador, ele só... E parou. E parou. E a viagem não pode parar. Não dá pra parar. A gente rodou muito. Mas de quem foi a ideia da cordinha? Ah, eu já tinha visto algum vídeo, alguém fazendo isso. Eu já tinha visto. Aí a gente colocou uma pra puxar aqui, outra pra puxar aqui. Só que aí ele fez assim, ó. É. Ficou mesmo? Ficou. Aí depois eu tive que fazer assim, aí eu peguei um arame, botei aqui, um arame, botei aqui. Aí puxava pra cá, um puxava o outro, o outro puxava o outro. Ah, uma engenharia completa. Perfeito. E aí você juntou as cordinhas embaixo e fez um arco, né? Isso. Aí a gente... Aí ficava grande, deixava grande pra poder abrir a porta. Ah, verdade. E quando fechava a porta, dava uma... Mas mesmo se abrisse as duas, ela esticava, então tinha que abrir uma porta de cada vez. E passava pelo quebra-vento. É. Pelo quebra-vento. Descascou a tinta, né? Descascou. A coluna acabou a tinta mesmo. Fez mais uma marquinha da história do trovão. É, deixou uma marca, né? Isso. Caramba. E o Fusca, que ano ele é? 68. 68? 1300? 1300. Todo original. Dínamo, platinado. Fala um pouco desse Fusca aí. Como é que ele é? Cara, aquele Fusca aqui nunca foi restaurado. Sabe? Que parou no tempo. Ele é queimadinho de sol, pintor original. Que cor é aquela, tu sabe? Azul real. Azul real. Tudo original. Estofamento de fábrica. Nunca trocou nada. Nada. Absolutamente nada. O carro é todo original. Tampa baixa no distribuidor. Com o platinadozinho, com o condensadorzinho, com a bobinazinha Bosch. Dínamo. Tudo. Tudo original. O dínamo atrapalha um pouquinho, né? É. Na verdade, cara, o desafio maior foi justamente assim. Porque assim, a gente não é o primeiro a fazer isso com o Fusca. Só que, ah, isso aí eu faço também. Tá. Mas todo mundo que vai, vai pensar assim. Pô, vamos colocar um alternador. Vamos colocar uma direção eletrônica. Vai se preparar pra uma guerra. É, vai se preparar pra uma guerra. Vamos botar um banco bacana no Fusca, né? Vamos botar um banco com custo. Tu praticamente trocou o óleo, deu uma revisãozinha e vamos embora. Do jeito que... Foi o que eu falei com ele. Falei, cara, não precisa fazer nada. Vamos só trocar o óleo e acelerar. Mas ele é meio inconsequente, né? Eu sou mais... Eu já passei mais perrengue na vida, né? Então eu sei, já sei muitas probabilidades do que pode dar de errado. Ele, ah, vamos embora. Confia, né? Eu, pior que depois eu esqueci que poderia dar problema. E a gente foi embora e eu esqueci dos problemas. O carro também foi inspirando, foi passando confiança. E primeiro a gente começou a viajar 80, 90, 90, 100. Daqui a pouco a gente se acostumou com o carro, cara. Quando eu via... Segura aí, solta um pouco aí. Tava lá 120, aí soltava e voltava um pouco. Porra, muito forte, né, cara? Imagina. Não, ele é um fusquinha solto. Ele fusquinha solto. Soltinho na porra. Quantos quilômetros já tinha rodado quando você percebeu que ele tava solto? Uns 500 já tinha. É porque depois tem muita reta. Aí é muito plano, não tem muito morro. Então, um retão que você via... E não botou pneu novo? Ele já tinha um pneu novo. Um step ressecado, acabado. Tentou arrumar outro lá na hora. Tu conferiu chave de roda, macaco? Tava lá? Não, eu levei. Nada. Botei. Botei o macaquinho jacaré pra não sofrer tanto. Mas o step não ia muito longe. Então, pra você que tá pensando em fazer uma viagem longa com o Fusca, não esqueça a cordinha. É a experiência do cara. Cordinha fez a diferença, não fez? Cordinha e arame. Arame pra unir uma palheta na outra. É. Ah, verdade. Porque senão fica assim, né? Então, tem o manual do material necessário e tem o manual de instalação. É outra... A gente pode dar umas dicas verdadeiras de como a pessoa vai. Tu sabe que teve um encontro lá em Itaipava? Eu acho que era o Serra Bug, se eu não tô me enganando. E no domingo deu um dilúvio. Era o dia que o pessoal tava indo embora. E carro antigo na chuva dá uns perrengues, né? E um deles foi que metade dos carros estavam sem limpador funcionando. Era um tal de todo mundo passar isso, passar aquilo, vir... Não tinha limpador. Tu soube dessa história, não? E o pessoal nos comentários do nosso vídeo, todo mundo falou, ah, passa o Glaco, passa uma cera grampi, passa isso, passa aquilo. Porra, esse Glaco, sem fazer propaganda do Glaco. Eu passei uma vez. Nossa, funciona, viu? Eu não sei se no Fusca vai funcionar. Mas aonde que a gente ia arrumar um Glaco? É. Pô, não tinha nem cordinha. Agora vai ter um Glaco. Vou te falar, o pessoal ajudou muito, tá? Muita dica? Nossa, o pessoal ajudou demais. Mas muita coisa que eu tinha esquecido, coisas, itens do país e tudo. E foi muito na correria, né? Aí a gente chegou lá, cara. A gente rodou todos os dias, o dia inteiro. E a gente chegou lá, assim, no dia que começou o evento, na metade do dia. Acabou de chegar uma pergunta aqui do Patrick, dizendo que você é a cara do Leonardo DiCaprio. Só que da Shopee. Só que da Shopee. Galera acompanhando aqui a gravação. Muito engraçado isso aqui. E agora vem cá. O Fusca é um projeto antigasso. Você se sentiu inseguro em algum momento na viagem? Não, porque eu esqueci de pensar nisso. Tu foi focado na aventura? Ficou focado na aventura e o carro foi... Sentiu apreensão, medo? Ah, sim, cara. Assim, eu entendo bem de mecânica. E de Fusca, de motor a ar e tal. Aliás, de Fusca não precisa ser um gênio da mecânica, né? Não. Não, mas tem que entender um pouquinho. É, um pouquinho. Tudo tem que entender. Só que o Fusca foi feito pra guerra, né? Foi feito pra atravessar deserto. Ele não tem várias coisas que são itens... Qualquer item a mais é item a mais pra dar defeito. Se ele não tem uma ventoinha, se ele não tem um radiador, se ele não tem uma mangueira, não tem um sistema de arrefecimento completo, já elimina vários. Só de não ter a junta de cabeçote que pode queimar pra passar óleo pra água, água pro óleo, enfim. Já é outra coisa. É um projeto que vai fazer 100 anos. Aquilo ali pode quebrar um pistão, pode quebrar um negócio que ele continua andando. Até sem óleo ele ainda anda. É, se quebrar o cabeçote de um lado, ele vai andar em dois. A gente dá um jeito, cara. Ele não vai parar. É verdade. Quebrar um cabeçote de um lado, tu ainda vai com o outro lado. Ele vai. É impressionante. A gente levou, tipo... Levou um distribuidor completo, isso não usou nada. Levou um dinamo, não. Levou um dinamo. Platinado, condensador? Platinado, condensador, escova do dinamo e um regulador de voltagem. E ferramenta? Pouquíssimo. Esse cara, eu falei, pô, tu só trouxe isso, cara. Tipo, ele, é, tô te falando. Ele completamente, assim, era pra ter levado a caixa inteira. Eu falei, cara, meu Deus. Só um alicate, uma fenda, uma Philips e um... Não, eu falei assim, olha, as principais, ó. Fenda, Philips, uma 14, uma 13, arame, alicate. Foi isso aí. Foi isso. O único defeito, a única ferramenta que eu usei, na verdade, foi um cortador de unha e uma chacinha. Isso pra uma previsão de rodar quantos quilômetros? Mais de 6 mil. Mais de 6 mil. Mais de 6 mil. Mas eu tenho uma ressalva aí, porque eu coloquei tudo no chão, tirei uma foto, falei, acho que a gente não precisa de mais nada, né? Aí... A gente tem umas imagens passando aqui. Joãozinho, coloca na principal ali. Vamos ver aqui. Rapaz, você tá rico ali, é cheio do dinheiro. Milionário. Esse é o trovão azul. Trovão azul. Placa preta. Placa preta. Esse já é lá no encontro? Já. Esse é um... Jaguar. Um Jaguar. O que que é isso? Um Fiat 600, essa é uma... Esqueci o nome. É. Segura um pouquinho, João, pra ele comentar as fotos aqui. Quem é esse indigente aí? Isso aí a gente tava... Não tinha lugar pra ficar ainda, aí a gente parou numa praça, eu deitei ali, porque a coluna tinha que dar uma acertada. Parei só pra regular, gente. E aí, que tava frio aí? Isso. Não, isso já foi em São Isidro. Isso é lá em São Isidro? É. Mais ou menos uns 200 metros era o evento daí, né? É? E aí tava esticando a coluna? É, botando reto ali na pedra, né? Vamos ver a próxima aí. Deu uma... Aí é o que? Na pausada? Então, foi nesse dia aí que a gente colocou o barbante. Foi no dia seguinte, né? Porque esse aí foi à noite. Quer dizer, o limpador deu problema logo no quê? No segundo dia? Terceiro? No primeiro dia. No primeiro? No primeiro dia de Argentina. Primeiro dia de Argentina. De Argentina. Isso. Foi no dia seguinte que a gente teve que colocar... Foi no dia que choveu. Na verdade, ele nem funcionou. Isso aí é onde vocês dormiram lá? Isso. Eu não lembro o nome da cidade. Eu tô vendo ali os faróis auxiliares tapados. Não precisou usá-los? Não dava pra usar. O Dinamo não bancava. Nós colocamos pra usar, mas... Não, a gente levou aquele... A gente botou um... Porque o Dinamo é preguiçoso, né? Pra carregar, né? O alternador carrega mais, né? É, não. Tem que ser alternador. Quem for viajar de Fusca, já fala logo pro pessoal aí que tem que ir com o alternador. Esquece Dinamo. A gente foi, mas a gente foi por causa da aventura. Caramba. Não vá de Dinamo. Esquece isso. Aquelas malas ali, o que que são? São os pertences de vocês? São as únicas malas que a gente levou. A gente só levou a camisa da Troca de Clássico, não levou outra. É isso aí. Isso é um motivo de prisão isso aí. Depois a gente vai contar. Segura isso aí. Isso é um homizeta? Esse é um Henkel. É o primo. Isso é o resto dele, né? É, isso aí tava no mercado de pulgas. Cara, o mercado de pulgas lá é... É bom? Rico. Rico. É uma coisa absurda. Mas não tem nada de Fusca. É, não achei nada. Muito pouco. Eu procurei um... O Fusca não teve uma entrada na Argentina, como no Brasil. Eu falei pra ele, vamos procurar o motor do limpador. Não. Sério? É algo comum aqui, né? Sempre tem. Lá é o que acontece. Lá o Fiat 600, ele é o Fusca do Brasil. Lá onde você vê tem Fiat 600, Fittito. E aqui é Fusca. Vamos ver o que tem mais aí. Aí você abastecendo lá, segura essa foto aí. Como é que tá o preço da gasolina lá? Gasolina é boa? A gasolina não, dá vontade de... Cheirosa? Não tá no borrifador aí. A rua é cheirosa. É. A rua é cheirosa. O carro queimando, a gasolina é cheiroso. Aquele cheiro de gasolina que a gente sente... Lá não tem álcool, né? Não. Adicionado, né? Não. O Fusca dá cheiro de gasolina pra dentro? Era gostoso o cheiro. A gasolina é outra. Era de alto nível. É. O preço é igual daqui agora, né? Antes era bem barato, dois anos atrás. Agora... Agora me fala uma coisa. Vamos lá. Combinação. Fusca, enchi o tanque. O Fusca já dá cheiro na reserva. Com o tanque cheio, como é que era a sensação dentro do carro? A sensação de estar dentro do tanque. É. Caraca. Daqui a pouco tá fazendo aquela onda já de cheiro de gasolina. Você foi sentindo cheiro de gasolina daqui e lá? Daqui e lá. De lá e de lá aqui. Não, e tirava a camisa. Gasolina. Gasolina pura. Não. Muita, muita gasolina. Quero nem saber o mal que isso pode fazer. E esse tanque 40 litros, né? É, por aí, 45. 40 e pouquinho, né? Acho que é. A gente sempre que parava pra completar, pegava uns 30, 32 litros. É. Parecia que era tabelado, assim. É. Ele tirou foto de todas as vezes que a gente abasteceu da bomba. E marcava o velocímetro certinho, o odômetro ali, controlando? Marcava. Então, o marcador de combustível funcionava do meio pra baixo. A gente só tinha que saber quando tava acabando, né? Quase. Cheio não precisava. É, se fosse ao contrário, seria pior. É, cheio a gente sabia que tava. É. Mas marcador de fusca não dá pra confiar, né? Não. É o que... Eles encheu até o gargalo. Eles encheu o gargalo até vazar pelo ladrão. Esse cara lá, não sei, parecia que queria vender a gasolina. Sempre vazava no chão. Nossa, sempre vazava. Sempre vazava. Sempre vazava no chão. Pô, aí ficava mais cheiro ainda dentro do carro. Se você não ficasse do lado... Não, tá bom. Eles vinham... Eles têm a mania deles, né? É. Ele vai encher até o gargalo, até ficar na boca ali. Ele tá doido, cara. E que estrada é essa aí? Essa foi indo pra Buenos Aires. É. Olha que reta, cara. Infinita. Infinita. Tem alguma coisa do lado esquerdo da estrada ali? O que que é aquilo? Ricardo Abaixado. Ah, é você? Parece um bolo de fêmur ali. Ricardo Abaixado. Cara, se tiver um carro que anda muito ali, dá pra dar um top speed aí, uns 300. Retão? Essa reta. É. Muito. Deu top speed no Fusca, não? Ah, deu. 110. Então, o Fusquinha era solto, só que na rida a gente foi poupando. Na volta... Ah, vamos quebrar na volta, então. É. Tentou quebrar, mas não deu. Não deu. Ele não, ele em quebrava. A gente tentou quebrar. E vem cá, tu dava uma olhada. Cada parada, tu dava um confere numa vareta de óleo. Esporádico. Se eu falar aqui, vai ter comentário falando que eu sou mentiroso. Então, vamos lá. Atenção ao corte, vai. É. O pessoal vai achar que eu sou mentiroso. A gente trocou o óleo antes de sair. Beleza. A gente, a cada 500 quilômetros, eu olhava o óleo. Olhava, olhava. Cara, não baixou nada. Tem uma hora que eu esqueci de olhar. A gente foi, eu fui, foi, foi. Se bobear, já tá até na hora de trocar o óleo. Cara, a gente voltou. Pode puxar a vareta lá. Cara, não baixou um milímetro. O carro não gastou óleo. Tá bom? Pode me comentar. Pode falar que eu sou mentiroso. Mas é verdade. É verdade. É verdade. Então, você rodou mais de 6 mil quilômetros, foi daqui pra Argentina e voltou. E o óleo voltou no mesmo nível? Voltou no mesmo nível, sem trocar, sem completar, sem fazer nada. E a cor do óleo? Tá preto. Tá preto? Tá preto. É, não tá muito. É, tá marronzinho. Saiu o caramelo daqui? Saiu o clarinho. Saiu o clarinho. Mas só foi escolher ser quanto? Você que percebeu até. Foi escolher ser só lá. Só lá. Só lá. Mas assim, o trajeto que vocês fizeram é um trajeto de temperaturas amenas, né? Se você faz 6 mil quilômetros em direção ao Nordeste, é outra pegada. Com certeza. Isso faz diferença, não faz? Faz. Pra pneu, pra tudo? Pra motor, pra óleo? Até pra gente. Até pra vocês, né? Isso aí. Pô, ia cansar muito mais. Ia pegar muito mais calor. Isso aí. E ligava o ar-condicionadozinho, ó. É que é o quebra-vento? Nossa. É. Eu peguei resfriado. O quebra-vento dá um volume de absurdo dentro do carro. Cara, esse cara pegou resfriado, passou pra mim e indo. No Paraná, eu peguei um resfriado brabo. Brabo. É que vocês ficaram muito juntos o tempo todo, né? Respirando o mesmo ar. Entendo que fatos como esse podem ocorrer com maior intensidade. Você tá doido. Vamos lá. Qual é o próximo aí que temos aí? Aí, Assunção, quinhentos quilômetros. Montevideo, mil quatrocentos e cinquenta. Buenos Aires, caramba. Mil seiscentos e trinta. A gente tá indo pra Buenos Aires ainda. Já tava na Argentina, né? É. A gente andou muito chão lá fora. Peraí, mas ali a foto, você tava dentro da Argentina, já? Já. Já é longe. Depois que você atravessa a fronteira, você acha que é logo ali? É outro... É. A outra metade do caminho. É mais mil e tantos quilômetros. É, caramba. Eu pensei que fosse uns quinhentos. Essa foto aí foi depois da do trigo. Foi logo depois. É. Logo depois que a gente botou o carro no... Essa aqui é a plantação de trigo. É. O Igor se achando o modelo. Pô. Aquela propaganda de roupa, jeans, essas coisas, né? É, eu tirei uma dele, ele tirou uma linha ali. Pô, que bonitinho. Depois a gente pegou ele ali na ruazinha de pedra ali, a gente saiu por ele de lado. E tinha que ser rápido, né? Ah, eu vi isso. Tinha que ser rápido, porque se alguém viesse falar com a gente, a gente tava amassando a plantação de trigo. Imagina. Tomar uns colachos lá, porque amassou a plantação de trigo. Tinha que ser muito rápido. Vamos lá ver o outro. Aí é lá no evento, né? É lá no evento. Uma placa do Texas ali. Um general Lee. Clássico, né? Ó. Essa rodinha aí. O nível lá é extraordinário. Coisas diferentes lá, né? Uhum. Vai. Aí um pôr do sol. Isso é indo ou voltando? Isso já tava voltando. Não. Tava voltando. Foi em... Acho que eles ainda tem um vídeo pra postar. Ah, o pessoal tá com inveja. Cara, lá como não tem morro, primeiro que custa muito anoitecer, né? Demora. Nove horas da noite e ainda tá terminando de anoitecer. E não tem morro pra esconder o pôr do sol. Então você vê o pôr do sol. Até o fim. Até ele ficar vermelho vinho, sabe? É muito bonito lá, o pôr do sol. Então dava pra tirar umas fotos assim bem... Esse farol com aquela potência toda iluminando, imagino. Farol alto, tá? Esse é o farol alto. Parece um farolete. Abaixo era igual a lata de vela, com a vela dentro. E o alto era com duas velas dentro. Duas velas dentro. E o farol de milha tava ali de enfeite, pra mostrar que era um carro de rali, de viagem. É, pô, imagina. Vamos lá. Aí uma GTS, uma Ferrari? É, rapaz. Lá tinha uma área só de Ferrari, uma área só de Lotus, uma área só de Porsche. É um evento grande? É grande, Lindói é maior. O pessoal falava que era muito bafafá de fala. Fala lá, é muito melhor. Aqui é muito melhor. A gente pode até falar disso lá, porque é diferente. São muito fechados, você não consegue entrar com o carro lá. Não é porque a gente foi de Fusca, nem nada. O pessoal até falou, pô, eles vieram do Rio de Janeiro, tal, não sei o quê. Juntou um monte de gente lá, quando a gente chegou na porta do evento. Começou a juntar um monte de gente, veio conhecido. Eu vi, pô, tô acompanhando vocês, desde que vocês saíram de lá. Incrível, cara. O pessoal lá, acompanhando a gente. E vou te botar pra dentro e tal, mas sem sucesso. Não entra, é fechado, você pode ter uma Ferrari dessa aí que você não vai entrar. Quem entrou, entrou. Chegou um rapaz com uma Ferrari. Chegou um cara com uma Ferrari, chegou outro com um MG, um MGB. Não conseguiu entrar. Não entra. Não entra. Lá você paga a inscrição pra entrar. Se a gente converter, dá uns 150 reais por dia. Não é? Você compra o ingresso pra entrar dentro do evento. Isso, compra o ingresso pra você entrar. Então eles são rigorosos, né? Isso. E carro não entra. Ou seja, então assim, é um evento pra você assistir mesmo. Você vê coisas muito raras. Não que o Brasil não tenha o que tem lá. Isso que o pessoal tem que entender. O Brasil tem muito mais do que o pessoal tem lá. Só que o colecionador não tira de casa pra levar pra Lindóia. Porque Lindóia virou um evento muito comercial. Muito pra transações. E pouca exposição. E lá entra de graça, né? Lindóia, você é pedestre, entra qualquer um, vai embora. E eu acho até mais legal. Lá, vale a pena e vale. É diferente. É outra pegada. Não dá pra comparar, falar que autoclássica é melhor do que águas de Lindóia. Porque não é. É diferente. São duas pegadas diferentes. Boa. Vamos lá. Aí mais abastecendo. Eu ia perguntar se é um motor V8, né? Que tem foto abastecendo aí. O motor tá bebendo muito esse fusca. É, cara. Muito do chão. E essa marca de posto de gasolina é comum lá, né? É Golf. Golf, é. Tem bastante. O que que tá escrito ali em cima mesmo, no para-brisa? Eu esqueci. Eu ouvi isso lá. Expedição Rio de Janeiro ou Buenos Aires. Legal, hein? Isso é um carro de rali lá exposto à exibição? Isso é um Lancia Delta. Nossa, 88. Eu joguei isso muito no Sega Rali. Cara, que barulho. A gente fez vídeos desse carro. Tem lá no Instagram, lá. Fiz o vídeo dele passando. E ele foi premiado. Ele foi premiado. Isso deve ser da década de 80, esse carro. Ele é 88. Oi. 88. E o maneiro, a diferença da premiação lá pro Águas Lindóia, é que lá você via. Águas Lindóia você não via. Você não pode ir na premiação. A premiação é mais fechada, né? É, em Águas Lindóia é mais fechada. Ali não. Bacana, o carro sobe num palco, assim, tal. Como se fosse, parece até aquele leilão que tem lá do... Lá em Águas Lindóia mesmo. Isso. Só que o carro sobe, aí o pessoal sai de dentro do carro, pega a premiação, tira foto, e todo mundo em volta. Em Águas Lindóia não, né? Só quem tá inscrito no evento que participa da premiação. Solta o freio aí. Ah, e mais um resto de... Também era no Mercado de Pulgas, que era incrível. O Mercado de Pulgas era incrível. Queria morar, queria tudo do Mercado de Pulgas. Dá pra fazer um potezinho de sorvete, que saia um negócio de carrocinha de... Botava um motor de moto aí e ficava andando do jeito que ele tá. Cara, igual aquela Ligia que tu tem lá. Tenho, tá lá. Eu vou fazer um vídeo dele com qualquer dia desse, que explodiu um pneu. A gente comprou um João de pneu lá. Ah, aquele pneu lá do 10, deve ser? Oito. Oito. Vamos lá. Aí, indo pra Montevidéu. Isso aí foi... A gente parou pra... Depois da aduana, né? Foi depois da aduana. Foi depois da aduana. Tipo assim, um alívio, né? Alívio. É, tipo, atravessamos. Isso aí já foi dentro do Uruguai. E tá pondo a placa ali, né? Não, a gente botou a bandeira do Brasil pra mostrar que a gente tava lá mesmo. E o Fusca chegou lá. Foi muito engraçado a gente passando, esse negócio da camisa. A gente nem botou ali, né? É. Quando a gente tentou passar com as bolsas de camisa, que era a camisa nossa, é que a mulher pensou que era descaminho, né? Contrabando. O cara vai pra lá de Fusca contrabadeando camisa da troca de clássica. Pois é. Aí eu falei assim, senhora... Foi aí que você foi preso? Quase. Falei assim, não temos outras camisas. Abri a mala assim, ó. Eu só uso essa camisa. Só uso a camisa da minha loja. Não uso outra camisa. Não vim... O carro é adesivado. E ela... Tipo, tá nem aí pra tu. Não. É, não, mas você tem muita quantidade da mesma camisa. E daí? Não, e daí que classifica como contrabando. Aí por aqui você não pode passar, ou você volta, ou... Falei, não, então me dá minhas camisas pra cá e eu vou voltar. Aí a gente foi e voltou. Aí que foi aquele vídeo que tá lá no Instagram, lá, que a gente colocou vestindo 5, 6 camisas. Ele vestia um monte de camisas. Aí eu peguei umas camisas, virei do avesso, embolei, botei na mochila e botou ali um pouco de barra do banco, um pouco no... naquele bambuzinho. Bom, assim, então, é o seguinte. Ou a camisa tinha cheiro de gasolina, ou tinha cheiro do perfume dos caras, ou se o cara não tivesse tomado banho, do... Alguma camisa dessa que ele deu pra estrada aí foi premiada. Pois é, também, com certeza dei camisa usada. Com pouco uso, com um pouquinho de gasolina. Mas o interessante não foi isso, a gente se protegeu tanto pra gente conseguir passar com as camisas, que quando a gente passou, era um senhorzinho assim, um uruguaio. Vocês estão quantos dias viajando, foi isso? É, pronto. Vocês entraram na Argentina quando? É, é. Isso é o ano passado, foi um encontro de carro antigo. Ah, tá bom. Pode ir. Pode ir. Mas nem mandou parar. Pum, trabalho. Ficou um tempão... Tinha que estar filmando, porque quando a gente passou desse, tinha um outro policial. Ele olhou assim, foi assim. É. Não foi? Isso já foi aqui no Brasil, né? Foi na PRF. Não. Vai soltando o livramento. Claro que não, foi o mesmo do velhinho, cara. Aí sua cabeça tá ficando ruim. Não, a sua... É, os caras estão aqui com os efeitos da viagem ainda, eles acabaram de chegar. Essa gravação, tem dois dias que eles estão no Rio de Janeiro, essa gravação ela vai pro ar, só pra vocês terem uma noção disso. Mas aí o cara fez assim do tipo... Foi a PRF, em Santana do Livramento. Mas foi o mesmo? Não, foi em Santana do Livramento, eu dirigindo, o Ricardo gravou o vídeo, a gente chegando no... Porque não tem fronteira, né? Do Uruguai pro Brasil. Então tem a PRF, que é mais rigorosa. Passamos, quando eu entrei com o Fusca, o policial chamou, quando eu passei ele fez assim. Era... Eu queria muito que ele estivesse filmando nessa hora. Aí eu passei... O que você entendeu com esse gesto? O cara não queria. Deus me livre. Deus me livre. Eu passei... Você tava viajando, isso tudo. Aí eu passei... Eu passei do lado do PRF e falei, faz isso não, cara. Ele... Eu tenho um também. Ele falou, eu tenho um também. Eu entendo essas coisas. Eu entendo, é. Eu queria voltar pra ele. Fazer de novo pra gente gravar. Vai, Joãozinho. Porque ficaria muito bom. Rapaz, que carro bonito, hein? Esse é lindo. É lindo? Eu quero ir lá buscar um desse aí. Que carro é esse aí? Conta pra galera. Esse é um Citroën ou 2CV ou 3CV. Que tem um 3CV que tem um... É um 2 cavalos ou 3 cavalos que fala. Ele é dois cilindros, é um Citroën mais tradicional que tem lá. Dois tempos? É um Fusca aqui. Não. Ele é quatro tempos. Dois cilindros. É o sonho de consumo do Ricardo. Cara, mas eu vou falar uma coisa de você. Isso parece um desenho. Minha filha faz uns desenhos assim, né? Ele é tão feio que ele é bonitinho. O apelido dele lá é Patito Feio. Que é Patinho Feio, né? Mas ele não é feio, não. Ele é horroroso. Eu tenho um gosto diferente. Aí, que coisa, né? Ah, ele é lindo, cara. Parece um sei lá. Parece um Siri. Meu Deus do céu. Aquele teto ali, abre? Abre. Aqui, ó, porra. A regue top aí, ó. É. Regueway. Regueway, sei lá. Top. Caramba, rapaz. E aí você parou atrás ali pra tirar uma fotinha? Ah, tive que parar, né? Amo esse carro, esse Citroën. Por mim, eu deixava o trovão lá e voltava. O cara ia falar assim, troco na chave? Trocava e vinha andando. Sério? Sério. Tu ia deixar ele fazer isso, Igor? Fazer o quê? Não. É o sonho, é o sonho, né? Era o meu sonho. Eu ia voltar. Não posso, não posso intervir, né? Podia vir a 60 km por hora. Ela tá chegando hoje aqui, mas eu ia vir. Vamos lá. O que mais que a gente tem aí? Ah, é uma foto muito... Romântica. Romântica. Que coisa linda, né? É o trio, né? A luz de vela do farol. É, o farol era isso aí mesmo. Isso aí não tem efeito nenhum, não. A foto é isso aí. O farol é amarelo mesmo. Fraquinho mesmo. Horrível. E, ó, a gente dirigia todo dia até meia-noite, uma hora da manhã. Caramba, o ritmo que vocês fizeram é muito tenso. Dormia meia-noite, uma hora da manhã. Acordava... A gente não acordava tão cedo, porque tava meio cansadão. Mas acordava, tipo, nove, porque tinha que aproveitar o café do hotel, senão acabava. Aí, umas nove, meia, dez, a gente tava na estrada. E era o dia. Então, você não rodou menos de 500 km num dia? Não. 700 por dia. Cara, mas é uma puxada grande, né? E o Fusquinha só desligava pra abastecer. Imagino... Só desligava pra abastecer. O Fusca com muito conforto, claro, normalmente. Então, vocês quase não sentiram nada. O que você mais sentiu em relação ao carro moderno no Fusca nessa viagem? Velocidade. Aqueles retões ali, podia ter rendido ali uns 180, o que desse. Não tem pardal, não tinha nada, era um tapete. O fato de não ter um encosto de cabeça, por causa da nossa coluna, um banco mais, né? Que reclina. Cara, mas... Não ia ter tanta graça. Eu ia dormir enquanto eu dirigia. Enquanto eu dirigia, ele ia dormir. E assim, a viagem sem graça com o Fusca foi muito mais bacana. E você, o que você sentiu falta? Ah, pra mim, só um ar-condicionado. Mas você passou calor lá? No Paraná, eu peguei muito calor. Sério? Muito. Eu tava com muito calor dentro do Fusca. E o quebra-vento aberto era aquele vento do inferno. Era vento quente. Acabou daquele fantasma. Parecia que a gente tava no Rio de Janeiro. Parecia Rio de Janeiro. Eu não sentia esse calor todo, não. Não, eu sentia muito calor. Sério? Mas só naquela parte. Depois foi... E passou frio também? Não, frio não. Frio não passei. Tu passou frio? E olha que o motor é atrás também. Não pega nem o calor do motor. Mas o asfalto ali entrava direto pelo quebra-vento. É. Vou lá no peito do Igor, assim, queimar ele. O Fusca é a temperatura ambiente e a temperatura do carro. Ele não tem motor pra esquentar na frente. E se tu sentiu falta? E o resto tava de boa? Não, tudo que ele falou eu também senti falta. Lógico, um banco mais adequado. Melhor, encosto de cabeça. Sentiu falta da quinta marcha? Puts, podia ter sexta. Muita, muita. Tu acha que uma quinta marcha fazia uma diferença ali? Com certeza. Existe, né, quem faz aí. É, né? É. A quarta é muito ruim, né? Fica... Aquele negócio. Barulho muito alto na cabeça. E a caixa tava roncando já. Ronca um pouco. Não tava mais. A caixa dele não é que tava roncando. A caixa do 68, alguns, ainda era a caixa do 1200. E... Faz aquele... E vai cantando. Vai embora cantando. Tu viu o óleo de caixa? Ah, o óleo de caixa é combinado. Destrocou. Não, nós trocamos também. Antes de ir, a gente trocou o óleo de caixa. E ficou de boa. Essa aí não tem barata pra conferir. Acredito que sim. Isso é uma Alfa sem Santo Antônio? É, isso é uma Alfa Spider. Isso aí eu nunca, nem tinha visto ao vivo. Só em revista. Tinha muito carro lá que eu nunca vi ao vivo. Nem em Lindói. E atrás é um Corvette ali, deve ser, né? É. Carro diferente. E lá o evento... É tipo um parque, é isso? É um hipódromo. É um hipódromo. Exatamente. É um hipódromo. Vai, Joãozinho? Aí, mais uma adesiva ali, troca de clássico? Não vou nem falar onde é aí, porque eu não sei. Tô vendo ali o estofado do... Do teto encardido? Do teto. Tá bom, ainda tem um óculos ali atrás. Original, tudo original, tudo original. Encardido. Você com essa barbicha aí, achando bigodinho, fazendo volta já? Grito pra caramba, né? Não é, puta. Ó, tu pode ver que onde tava a pontinha, só quando ele tava com a mão no vidro, ele ficava assim. É o DiCaprio da Chopina? Com o braço no vidro, ele tava... Não tinha o que fazer, a gente tinha que ficar fazendo alguma coisa ali, enrolar bigode, qualquer coisa. Quem dirigiu mais? Não tem. É. Não tem, não. Foi meio a meio? Foi meio a meio. É que quando eu achava que tava dirigindo muito, eu dirigia muito. É. Aí, ficou assim. Vamos lá. Isso é justo. Ó. É o aviso, né? Delviso. Delviso. Buenos Aires. Buenos Aires. Olha, cara, o pessoal olhava, tirava foto, ficava impressionado com o Fusca. Ninguém acreditava que esse Fusca tava rodando nas ruas de Buenos Aires. Mais uma que você bloqueou a estrada, né, pra fazer essa foto. É, isso aí ficou, não corre, corre, vai, 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 tá vendo o caminhão. Vai, 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 tira, tira, tá vendo o caminhão. O caminhão passava do lado do Fusca. Balançava. Balançava muito. Aí tu esmagando a plantação de trigo do fazendeiro. É, agora é o modelo número dois. É. É, é o modelo... Cara, você tava mais gordinho ali, hoje você tá mais mago, a estrada te fez. É, a gente só comeu pizza na ida. Ah, é, vamos falar sobre isso também. Sobre os rangos, como é que foram. Vai. Volta ali uma foto, Joãozinho. Teu braço também deu uma mofada ali, não deu? Tá meio verde. O que aconteceu ali? Vambora, passa. Mais uma foto da correria. Conseguiu tirar uma foto. Mais uma. O carro tá limpo já, não? Não, não lavamos ainda. A enquete lá, até fiz lá, lava, não lava. O pessoal falou pra lavar. Vou lavar, vou lavar. Tem que lavar. Vamos lá. Vou lavar, coitado. Aí ele tirando um rato morto dentro do carro. Sacanagem. Aí tava trocando... O carro mudou. Tava consertando o regulador de voltagem. E deu ruim? Não, aqui já foi trocando, foi no posto. Foi no posto? Foi no posto trocando. Ah, tu tinha um regulador? Tinha. O regulador tava dando pico de carregar 15 volts. Ele parou de carregar. A luz do Dinamo acendeu. Pou. Vamos parar. Não parou. Aí eu peguei o cortador de unha. Tem uma lixazinha. Aham. Abri ele, lixei os contatos. Apagou a luz, mas a gente viu que tava carregando muito pouco. Tem uma pressãozinha na chapinha ali pra ele encostar mais. Carregou e a gente foi. Daqui a pouco. Daqui a pouco não. A gente rodou o vídeo todo. Rodou, rodamos bem. Rodou o dia inteiro. E a tarde do dia seguinte ele começou a dar pico de 14 e meio, 15. Eu falei, caraca. Você tava com o leitor? Direto? Tava. Tinha no 12 volts, né? É, aquele que encaixa no isqueiro. Ah, aí tu fica falando com o circuito como é que tá. É, a gente ficou vendo o tempo todo ali. Justamente porque Dinamo não é confiável. É. É só o cara ir com o alternador que ele esquece isso. Aí, não sei pra quê. Aí, quando tava carregando muito, eu falei, cara, melhor a gente trocar, porque carregando muito também pode esquentar a bobina, queimar platinado, começa a queimar a lâmpada, o B.O. vai aumentar. E a gente tinha lá um vagabundinho lá, a gente foi e trocou. Isso aqui em cima, o que que é? Ele botou a bagagem ali pra cima. Ah, tá. Pra não botar tudo no chão do posto, né? É. E aí você trocou logo a peça e seguiu a viagem. Troquei a peça. Em meia horinha a gente trocou e... Não deu isso, muito rápido. Vamos lá. Aí. Abastecendo de novo. Bonitinho os dois. Vê da vitória. Na verdade, a viagem só parava no posto de gasolina e o carro, só desligava no posto de gasolina também. E como é que era o rango aí, cara? Conta essa parte do rango aí. O que que você mais comeu? Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza, pizza. Muita pizza. A gente foi num lugar assim, pô, vamos ver se tem outra coisa. Aí o cara falou assim, não, a gente só faz pizza. Ah, tá. É. Caramba. Só o cara só faz... Tinha mais coisa no cardápio, né? É, só que o cara falou, não, a gente só faz pizza. Só faz pizza. O cardápio, sim. Cheio de coisa. Pizza, pizza. Pizza. Bastante pizza. Quer uma pizza aí? Vamos pedir uma pizza aí, ô. Pizza de mussarela, boa. Muita pizza de mussarela, muita. Pizza é bom, né? Muita pizza de mussarela. Não tinha erro também, né? Ah, pizza, não vai passar mal. Não. E o hambúrguer tinha? A gente foi num Burger King lá. Caro. Quanto é que deu? Se convertesse, dava uns 150, 145 reais. Deu 30 mil euros. Cada um? Não, os dois. Os dois. Deu 30 mil e poucos euros. É. Então, a promoção do Burger King dava 15 mil pesos lá? Isso, pesos. Euro? 15 mil euros? Porra. Errei agora. 30 mil e poucos pesos. É, por aí. Cara, era muito dinheiro. Tu quase ficou milionário lá, né? Lá, quando eu troquei o dinheiro, nós dois ficamos com 1 milhão e 200 mil. Pesos. É mesmo dinheiro pra caramba. E de Fusca, né? Ostentando. Ostentando. Falei, rapaz, dá pra comprar um carro, hein? Aí ele, patito feio. E lá no evento, os quitutes lá pra comer, o que que tinha lá? Tipo assim... Mais churrasquinho, né? Tinha churrasquinho. Tinha churrasquinho? Hambúrguer também. Tinha bastante coisa. Tinha uma pizzaria que era naquele ônibus. É, porra. Tinha um ônibus inglês lá de dois andares que você pedia embaixo a pizza, subia a escada e comia lá em cima. Aquele ônibus inglês. Baneiro. Baneiro. Bacana. Que ideia. Muito maneiro. Pô, esse negócio de papo de pizza aí, porra. Mas esse negócio do dinheiro, o pessoal acha que lá tá barato as coisas? Não tá, não. Não tá, não. Não tá, não. O dinheiro foi acabando. Tu fez uma conta estimada de comida e acabou gastando dobro. Então, a gente foi ver assim, o salário que o argentino ganha, comparado ao lanche do Burger King, se ele comesse só o lanche do Burger King, o lanche que a gente comeu no caso, ele comeria durante 16 dias, um lanche por dia, apenas não sobraria dinheiro pra mais nada. 16 dias ele comeria. Uma vez no dia. O resto do mês ele passava fome. A gente fez a mesma conta com o Burger King daqui, do Brasil. Não fizemos com a conta do McDonald's. Não, mesmo Burger King também. Só que a conta daqui com o salário daqui. Mínimo daqui. É. E aqui você comeria durante 35 dias. Ou seja, sobra 5 dias de lanche por mês. Qual é a maneira de você entender um pouco do salário em relação à refeição? Exatamente. Foi a referência. Então, um salário mínimo aqui no Brasil, cobre 35 dias de Burger King e lá come 16. Isso. Isso. É. Algo acontece. Não faz pra ninguém. Não faz pra ninguém. Você imagina. Ou seja, um assalariado lá não deve ir num Burger King. Difícil. Não vai. Deve ser aqui num domingo no mês. O que é isso? Um ferro velho? Um paraíso? Imagina. Um paraíso é um ferro velho. Muitos carros antigos. Aquele é... Carro aquele ali, cara. Não, o Simão Peugeot 205. É, o Simão Peugeot 205. Eu tenho um também lá. É. E o de baixo deve ser um... Não lembro. Um troço estranho que eu nunca vi ali. É, com direção do lado direito lá. É. A frota não tá invertida, não. Isso já foi no Uruguai, né? Ah lá, o peso... O peso... Argentino. O real... Um real é 213 pesos. 213 pesos. Só que aí, nossa, 213, um real. Ou seja, 213 vezes a moeda nacional brasileira. Isso, 213 vezes. Ou seja, o dólar é 5, o euro é 7, e aí vai. É. Aí, só que tu comprava uma Coca-Cola, era 3 mil pesos. Ou seja, era mais de 10 reais. Uma Coca-Cola de 500 ml. Caramba. Então, assim, você converte, acha que você tá com muito dinheiro e o dinheiro some. Aí a gente viajou meio no modo econômico. Vai. Mas aí você tá ostentando com muito dinheiro na mão. É, só pra fingir. É só fazer mídia. Só... É só nota, né? Valor mesmo. Tem nota lá, cara, que não vale uma moeda de 5 centavos aqui. Aí era no cassino que a gente foi. E o pessoal jogando... Olha lá, chinesinha lá, rapaz. Ela saiu na foto. Ai, 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 ai. Ela tava com um bolo de dinheiro assim. Ela ia botando assim na máquina, assim, ó. Como se fosse bicho. Muito dinheiro. E esse é o dinheiro argentino? É. E as o argentino. Isso é um cassino? É um cassino. É um cassino. Que legal. Três andares de cassino lotado. Aí você é quase preso. Não, não. É a que foi entrando do Brasil pra Argentina. É a primeira do ano. É. O carro tava limpinho. Olha a roda. É, tá limpinho, rapaz. O pneu roda tá cromadinho. Essa roda, ela tá invertida? Essa aí tá invertida. E o pneu radial. Na do ano aqui, nós deu o BO lá, não podemos tirar foto. Nem lembrava que ele era tão bonitinho. Olha lá. Não podia, não podia nem passar, quem dirá, tirar foto. Nossa, a mulher ficou braba, né? Por que você tirou essa foto aí? Não, não. Não, essa aí não. Passando mesmo, tem uma cabine de pedaço. Tem um lance que você contou nos stories lá, que o cara quis pegar teu telefone? Você começou a filmar? Sim, eu tava filmando quando ele tava revistando as camisas. Aí eu comecei a filmar assim. Ele, esse telefone aí, é meu. Aí ele veio botar a mão assim, eu travei e mostrei assim pra ele. Ele não viu nada. Ah, tá. Mas ele viu que eu tava filmando, só que como eu travei e mostrei assim, ele não falou nada. O pessoal lá era meio cabreiro, a mulher da cabine também, a da do ano. Eu comecei a filmar assim, ela, ô, não pode filmar não. Foi eu, né? Enfim, não pode. Vamos? Quase a gente foi preso várias vezes, filmando. Tem coisa que você não sabe. Quando eu fui pro Chile, por causa de uma banana e uma maçã, não, só tinha uma banana velha, isso, tinha uma banana velha e uma maçã velha, que não dava nem pra comer, tava podre. Aliás, pra ninguém conhecer, né? A semana passada, o pessoal do Penharol veio aqui pro Rico, fizeram uma baderna aí e entraram no cacete. É, isso. 22 foram presos. Isso, o pessoal tem que tomar cuidado, levar fruta. Não pode, cara. Sério? É, tinha uma banana, porque essa banana eu coloquei quando eu saí de casa, coloquei na mochila, tinha algumas. Eu fui comendo, sobrou uma banana e uma maçã. E ficou lá. Aí o cara da do ano perguntou, você tem fruta aí? Eu falei, não. Aí tá bom. Aí isso passou naquele raio-x. Aí ele, tem fruta aqui, vem cá. Aí abriu. Olha isso aqui. Parecia que era droga. Quando ele falou isso aqui, eu peguei a banana e a maçã, deixa eu ver. Peguei o lixo assim, plau, joguei no lixo. Tipo assim. Pronto, já não tem mais a prova, né? Não, o cara queria... Já chamou o outro, o outro, aí sustentou três. Não, ele tava com a banana, com a maçã. Eu sou traficante. Caramba, que loucura. É, você tem que se informar das coisas todas. Quer dizer, o cara fez um tumulto por causa de uma banana e uma maçã. É. São dois triângulos. Tem a mortalha. A mortalha é um lençol 3x4. 3 metros por 4 metros. Porque se tiver algum acidente com vítima fatal, você tem que cobrir. Você é obrigado a carregar um lençol. Triângulo são dois. Vixe, lá ainda é obrigado o extintor. Extintor de incêndio, dois. Não, é um de dois quilos. Não, acho que depende do carro. Mas tem que ter extintor de incêndio. Eu não lembro. Tu tem que andar com um lençol? Se tiver uma vítima, você cobrir ela? Isso. Não, é obrigado a andar com o lençol. Esse lençol dobradinho. É como se fosse um triângulo aqui. Kit Primeiros Socorros também. É porque eu não levei. Mas também é obrigatório. Te perturbaram com isso? Não, não. Ninguém perturbou com isso. Mas isso é como se hoje aqui fosse macaco, triângulo, chave de roda. Seria macaco, triângulo, chave de roda. Lençolzinho para o morto. Lençolzinho. Extintor. Extintor. Maçã e banana não podem. Não podem atravessar com fruta para lá, nem da Argentina para o Uruguai, nem daqui para a Argentina, nem daqui para o Uruguai, nem nada. Por que será? Você que está assistindo aí e quiser comentar aí, fique à vontade. E o importante também, pagar o seguro carta verde pelos dias que você vai ficar lá dentro. A gente pagou um de 15 dias. Isso aí, nós paramos numa blitz, né? Ela pediu a minha habilitação. Documento, habilitação e a carta verde. Documento do veículo e a carta verde. Como é que funciona essa carta verde? É, você pode fazer com corretor de seguro, mas o corretor de seguro estava, não fazia, não fazia, não fazia. Eu entrei num site lá, eu não lembro o nome do site, mas é fácil você colocar no Google lá, carta verde. Você vai te direcionar um site lá, você paga, tipo, R$70,00 em uma semana, R$140,00 em duas semanas, é meio proporcional, assim. Não tem desconto, não. Isso sempre nas fronteiras. É tipo um DPVAT, sabe? Não é um seguro que vai cobrir teu carro, não. É um seguro contra acidente. Tem mais alguma coisa aí de foto? Vamos lá. Opa, essa roda aí tem muito no Brasil, da réplica. É a famosa Fox. Fox 914? Não. Essa não, 911. Essa aí é uma 912, né? Que targa. Linda. 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 Lá tinha uma área só de Porsche, outra só de Lancia, outra só de... Essa Porsche deve ser o quê? 70? Deve ser 72, não, pode ser até mais antiga, 68, 69. Pode ser. Por quê? Pela lanterninha ali da frente. Mais antiguinha. Caramba. Isso é uma área de Porsche, né? Pelo que eu estou vendo ali. Só Porsche. Tinha uma área coberta só de Porsche, de corrida. Eles têm uma cultura muito forte com corrida. Mais do que a nossa. É mesmo? É, tinha muito carro de corrida lá. Entendi. É, o Juan Manuel Fangio era um argentino, né? Deve ser lembrado. Depois nunca mais teve um piloto de corrida famoso argentino, né? Eu lembro. Eu lembro, não. Esse foi um dos... Vamos lá. Esse é um... Ex-carro, qualquer coisa. Bonito demais. Tinha a parte só de agora. Teria, teria? Ah, eu acho carro da Vescorão rico demais. Eu gosto de umas coisas mais exóticas. Tipo, o LG, um... Pode ser... Não é por causa do preço. Pode ser o mesmo preço, mas às vezes é uma porcaria que custa um valor absurdo. A gente não escolhe o preço, escolhe o carro. Esse aí, a gente já falou sobre esse. Esse aí, agora eu lembrei o nome. É múltipla. Essa eu teria. É? Ah, é isso? É uma porta suicida. 60 cilindrada. Esse é pequenininho, tá? Parece um ônibuzinho, mas é pequenininho. É, pela porta ali. É menor do que um Ford Ka. Bem menor. Pô, é muito pequeno. Esse é um Home Z, tá um pouquinho mais chicadinho. É, é um Fiat 600 múltipla. Aquela é de passageiro. Não sei como é que o motor aguenta. Não sei, não sobe ladeira, não. Será? Chegamos em San Zidro. Cansado. Mais uma na estrada. Farol aceso direto. O carro tava ligado aí. Nem desligava. Não, pra quê? Tinha medo de desligar? Pô, tu vai desligar pra quê? Vai correr o risco dele não ligar. Igual um alemão que fala... Um alemão que... O Fusca pegou, vai. Não desligava mais. Não, a gente não desligava. Não desligava. Só desligava pra abastecer mesmo. É. Só pra abastecer. Porque eu queria brigar. Obrigar no posto, eu tinha que ir desligar. O cara pedia pra desligar? Não, mas... Ou você já desligava logo aí? Desligava, porque aí a gente aproveitava, puxava a vareta, e tava sempre igual, não baixava o nível. E aí, como... Aí ela vai comprar alguma coisa. Não baixou um milímetro de óleo. Não baixou. Lavava o parabrisa. Parabrisa a gente lavava sempre. Não, mas 40 vezes foi lavado esse parabrisa. Botado de mosquito o tempo todo. Até que o cara lavou o farol, né, cara? Porra, rapaz. O cara deu dia pra gente. A gente lavava o parabrisa todas as vezes que a gente parava. E nunca lavava o farol. O cara chegou lá, com a vassourinha, lavou o farol. Nossa, durou. 200%. É. Essa aí tá sempre dormindo aí. Essa aí é porque eu fui acertar a coluna mesmo. E quais são as dicas que você daria aqui pra galera que quer fazer algo parecido? Então, não faça que nem a gente fez. Igual a gente não vai fazer em casa. Não vai fazer em casa. Vai botar um... Se for de Fusca, né? Vai botar um alternador. A ignição eletrônica nem tanto não, cara. Porque é o seguinte. A ignição eletrônica, se queimar a caixinha, tá a pé. Se queimar o sensor hall, tá a pé. Entendeu? Tá a pé. Não tem conserto. O platinado tem conserto. Você lixa, ele vai. Pode queimar o condensador que ele vai. Esquenta a bobina, bota o paninho molhado. Ele vai. E você vai indo. Até você trocar uma peça ou outra e você vai. Sem ficar a pé. Então, assim, o platinado é mito. E são coisas fáceis de trocar, né? Fácil. O platinado é mole. Então, assim, a ignição eletrônica é performance. Não é confiabilidade, não. Porque se queimar a caixinha, tá a pé. O alternador, sim. Bota um alternador. Que vale a pena. O alternador vale a pena. Tá um bluetooth vale a pena? Não é. O carregador de celular, igual a gente colocou. O carregador de celular é importante. Nós colocamos. E a gente escutou rádio. A viagem toda. A viagem toda. E trepava uma rádio na outra. A gente tava escutando a rádio. Daqui a pouco entrava um forró louco. Daqui a pouco entrava um reggaeton. Aí... O tempo todo trocando em rádio. E foi rádio. E quando o rádio abandonou a gente, cara... Rapaz, o rádio... A gente foi, meu Deus do céu. O cara, a gente não pode ficar sem rádio. Aí a gente... Eu tirei o rádio. Ele tava dirigindo. Eu fui lá desmontando o rádio. Ranquei a frente do rádio. Travou o ponteiro lá. Aí eu montei. O rádio não funcionava. Cheguei lá atrás no tampão, no alto-falante. Fui, deu um tapa assim. Pum. Voltou. Voltou. Era o alto-falante, não era o rádio. Eu desmontando o rádio. Aí, olha só. Tá vendo? Isso é porque a mente da pessoa começa a ficar confusa numa viagem desse tamanho. Com fusca. Lógico que o fusca é o mais tranquilo da viagem, sem dúvida. Que fusca. Que fusca. Muito elogiado, por sinal. Nossa. A viagem foi melhor do que eu imaginava. É mesmo? O Ricardo ronca muito, não? Não ronca, não. Eu também não dava pra escutar muita coisa porque eu bati na cama e dormia. Foi uma boa dupla? Foi uma boa dupla. Se comportou? Tivemos nenhum problema. Não tivemos nada, nada, nada. Interesse? Cara, se viajasse de avião, se bobear, tinha mais problemas. Se bobear, ia ter turbulência, ia ter uma criança... Ou o voo ia atrasar. O voo ia atrasar. Você ia ficar... Cara, que viagem. Um cachorro atrapalhava a viagem ou ajudava? Eu acho que atrapalharia um pouco. É porque a gente tocava direto. Porque tem que parar. Tocava direto. É que nem a gente estava querendo fazer um comboio. A gente está querendo fazer uma expedição aí, chamar uma galera e a gente organizasse a viagem pra ir mais pessoas. Só que o ruim é que um quer ir no banheiro agora, outro quer ir no banheiro daqui a seis meses. É, quanto mais gente, mais difícil o seu locomover. É. Porque fica todo mundo entrelaçado. Isso aí. E você não consegue botar regra pra todo mundo. A gente parava no posto, ia no banheiro sem precisar, me concentrava pra, justamente pra gente entrar no carro, compra o que tiver que comprar, bebe. A gente levou um cooler, gelo, pra gente ir bebendo ali, pra não ter que parar mesmo. E a gente foi pra andar. Tanto que foram... O que que tinha no cooler? Ah, só tinha... Ele bebe Coca-Cola o tempo todo. E aquele bagulho de energético no Monster também. Ele só bebe isso. Monster, Coca-Cola e pra ele água com gás e suco. Água com gás e suco. Isso aí. E biscoitos, né? Vamos, biscoitos, batata, não sei o quê, tatatá. E a pessoa vai ir mastigando pra não parar, justamente. Cara, foram 14 dias, 13, 14, 13 dias e meio, sei lá. O ritmo foi mais forte na ida ou na volta? Vocês apertaram mais o... Na ida. Na ida, porque a gente queria chegar... Eu falei assim, ó, vamos tocar tudo até atravessar a fronteira. Dali pra lá a gente começa a curtir. E dá uma volta e a gente vê o que a gente faz. E legal, isso é um conselho também de viagem. A gente fez dar a volta uma nova ida. Que a gente fez de voltar pelo mesmo lugar. A gente pegou, atravessou da Argentina pro Uruguai. E o trovão lá. Nem ele tava acreditando com aqueles olhos amarelos dele. E você fez... Você saiu do Rio de Janeiro, Teresópolis. A primeira parada foi em que cidade? Guarulhos. Guarulhos porque a gente saiu sete horas da noite. É, nós saímos... Então, Guarulhos foi um stop. Isso. Um soninho lá. Depois, próxima parada? E agora não lembro. Curitiba? Provavelmente. Provavelmente foi em Curitiba. Foi. Depois Rio Grande do Sul? Depois a gente já chegou na fronteira. Já foi na fronteira. Voltou direto. Nós entramos na Argentina de tarde, né? De tarde... Rodamos até... Porque a gente... Chegava numa cidade... Ah, dá pra rodar mais um pouco? Qual é a próxima cidade? Eu olhava no mapa... Ah, eu acho que dá. Dá uns 200 quilômetros. Vambora. Até cansar. Eu vou te falar, se não fosse o histórico ruim de coluna que a gente tem, dava até pra rodar mais. Porque eu já viajei e eu viajava a noite toda. Só que, pô, vamos descansar, vamos deitar, né? A idade vai chegando, né? Você que é da década de 70, sabe como é que são as suas coisas. Novembro. É, novembro. O cara tava falando que ele é 8'1, modelo 8'2. Pô, é dezembro? Se fosse um carro, seria. Puta. Duas cabeças que fala. Caramba, cara. E vem cá, total de 6.600 quilômetros. Isso, 6.600 quilômetros. Em quantos dias? 13. 13 dias, né? Seis pra aí, sete pra voltar? Só que a gente parou dois dias em Sainzidro. Dois? Dois? É, não, foram... Isso, chegamos na quinta e saímos no domingo. Isso. Só que quinta-feira a gente rodou meio do dia, né? Chegamos na hora do almoço. Pode contar dois. Meio de um, meio do outro. Isso. É, dois dias ali. E aí deu um descanso pro trovão de dois dias parado, sem ligar? Não, não. Não, a gente usava ele pra ir no evento. Ah, é? Usamos. E toda vez que bateu na chave, ele pegou? Toda vez. Incrivelmente. Lá, ele trabalhou um pouquinho mais afogado, porque a gasolina de lá é extraordinária. Nossa, eu queria estar trazendo a garrafinha. Fazer uns perfumes. Fazer uns perfumes. Muito cheirosa a gasolina. Que cor que tinha a gasolina lá? Chegou a ver, não? Azul, né? Azul. É, a gasolina era igual a pódium aqui, antigamente. Ou seja, a gasolina, nossa, aqui é uma porcaria. Quer dizer, o cara vem com um carro lá, no Brasil, deve ser uma chacota, né? Putz, no Brasil a gasolina é uma porcaria, tem álcool pra caramba. Cara, não se compara, não se compara. Que inveja da gasolina deles. Que inveja, aqui é um lixo. A gasolina lá é muito boa. O carro trabalhava afogado, saindo fumacinha pretinha, assim, de rico. É isso, cara. Dá pra tirar o giglé. Percebe o cheiro mesmo, a diferença. Se tivesse levado um giglezinho menor, ele tava com 125, acho. Foi 125, né? Foi. Que o Gustavo colocou. Se tivesse com um giglé 110, dava pra colocar lá e ele ia ficar de normal. E aqui, mas você botou esse giglé 125 pra dar um gázinho? Eu fiz um teste antes com o carro, que ele tava dando uma cabeçadinha. Aí a gente foi aumentando a gigagem. Aumentando. Aí botou acima de 125, ele já começou a ficar ruim de novo. Ele ficou fininho no 125. Fininho. Ficou perfeito. Não dava nada. Aí a gente foi. Lá ficou rico. Um avião também, tá? Andou bem. Nossa, o carro ficou um avião lá. Anda bem, né? Nossa, o carro fica muito forte lá. Qualquer subida era quarta ou terceira. Ou segunda, nunca. Ou vocês já estavam já se contaminando pelo efeito up TSI. Já estavam achando que estavam num bólido. Porque muitos dias num Fusca, você imagina que o cara tá andando muito, gasolina azul, não sei o que e tal. Aí ele passa pro outro carro e fala assim, caramba. Mas não deixava desejar em nada. Nossa. Não, andava bem. Caramba. Era a felicidade estar andando com ele, sabe? Foi uma experiência boa, né? Se você tivesse ido com a Andy Hover, você não teria... Um carro muito... Porque tinha certeza que ia chegar, né? Tá vendo? Aí, tô te falando. Tá vendo? Na Andy Hover, eu tinha certeza que ia chegar. Mas vocês imaginavam que iriam tão bem? O que foi, Jãozinho? Ou não. Ou não. A produção é que é atenta aqui a todos os dias. Na Andy Hover, eu já viajei. Já tá acostumado. Mas vocês estavam preparados pra perrengue? Vocês falaram assim, cara, eu acho que a gente vai passar por alguma perrengue? Ou vocês estavam confiantes com o carro? Não, eu... Eu achei que ia dar alguma coisa. Eu achei que ia quebrar alguma coisa. Não é possível. Eu não pensei em nada disso, não. Falei, vambora. Não, quando eu saí, eu pensei. Ah, vai, sei lá, concar o rolamento, vai... É, o rolamento é algo que eu... Vocês fizeram bem de engraxar. Vai parar esse platinado várias vezes, vai esquentar a bobina, vai parar a bomba de combustível. A gente levou bomba de combustível também. Ah, a bomba de combustível é um ponto também que podia dar problema. Rotor também engana muito. Aí você acha que a bobina esquenta e quando esfria... Tu tinha o quê? Tu tinha uma bobina? Tinha bobina, rotor, tampa... Rotor, bomba d'água, bomba de gasolina... Platinado, cabo, vela que tirou dele e tava lá. Cabo acelerador? Cabo acelerador e... Cabo de embreagem. Marcha tava... Cara, não arrebentou nada, não deu nada, não furou um pneu. Foi muito bom. O Trovão, aquele carro ali tem alma. Ele não é mais um carro... Ele fala também? Tem uma história que eu falo de Fusca. Tem, mas ele... Aquele carrinho, ele tem uma alma. E o que você vai fazer com o carro agora? Depois dessa aventura? Ele falou pra não vender. Muita gente falou que nunca venderia, mas eu já tenho uma coleção de três Fuscas alemães. Esses Fuscas eu já não vou vender, já tenho o meu Golfo conversível. Ele eu vou vender, eu vou vender. Eu sei que tem muita gente querendo comprar ele. Muita gente mandando mensagem. Eu vou fazer um anúncio bem legal, vou falar, contar um pouco da história rapidamente assim. E vou anunciar ele. E não vou pedir lá em cima por causa de história, não. Quem quiser, vai comprar um Fusquinha. Então, se você quer adquirir um Fusca a 12.900 reais... Ele tá vendendo. Vai pra Argentina e volta. Sacanagem. Se quiser ir de novo, é só botar gasolina e tocar na chave. Agora eu aconselho... E o óleo é o mesmo ainda, Daida? É, já tem que trocar. Tem que trocar, né? Cinco, seis mil e pouco. Seis mil e pouco, pode trocar. Só não vamos consertar o limpador. Quem comprar vai... Vai com a cordinha. Vai com a cordinha. Vai com a cordinha. Caramba. Próxima viagem, tem algum carro? Rapaz, você vai ter que botar umas enquetes bem bizarras. Eu vou de Fusca de novo. Outro Fusca? Outro Fusca. O Fusca, na verdade, que eu ia esse ano. Por isso que eu vou vender ele. Ele não era um Fusca especial pra mim. Não tinha história comigo. Agora ele se criou. Agora você tem que ir pra Cidade Del Fogo. Fuego. Pode ser também. Uma ideia, hein? Vamos gerar essa ideia. Tu vai também? Vou, pô. O Chuaia. Mas tu vai de quê? Ah, eu vou de Suburba, né? Eu vou no sofá só olhando pra você. Olha lá o Ricardo lá quebrado. Sacanagem. Ou não, né? Ou não. Mas eu sempre falo aqui nos podcasts que a gente faz, que num mundo de Mad Max, do tipo fuja para o norte, que deu ruim, eu vou num Fusca. É. Porque se for nos carros de plástico, cara, vai faltar alguma coisa. Lembra que eu te falei pra você falar sobre carro elétrico? Vamos lá. Eu quero ver um cara pegar um carro elétrico e fazer o que eu fiz com esse Fusca 68. Não, não tem como. Não tem como. Faz. Tá entendendo? Não tem como. É isso. É isso. A pessoa fala, ah, carro elétrico é isso aí. Tá, compara com o Fusca 68. Perdeu? Então, o que é um carro elétrico? Não é nada. Pô, mas essa comparação, o carro elétrico tem muitos detalhes, né? Muito. Ele é muito urbano, ele não é um carro de viagem. Nem o Fusca. O Fusca é um homem pra tudo, né? Ele é um guerreiro, ele é um guerreiro, ele é um resistente. Mas não é um carro de viagem também. É, o Fusca vai morrer nunca. Não morre. Foram fabricados 22 milhões de Fuscas, sabia disso? Não. Um foi pra Argentina e voltou. Entendeu? Agora, essa viagem do Chuaia é uma boa, cara. A cidade mais ao sul do planeta. É o fim do mundo, né? Cidade de El Fuego. Que legal, hein? Tem que ir em janeiro. Vou com alemão, então. E outro roteiro legal é fazer do Atlântico ao Pacífico, que aí você ir em Vina del Mar, passar pela Cordilheira. É, vamos ver se a gente arruma mais uns parceiros pra ir. Vamos montar. Arruma a Kombi logo e enche, né? Não, Kombi é ruim. Aí a coluna vai gritar. Vai gritar, não vai? Vai. Sim. Imagina. Não dá. O Fusca já me acostumei. E vem cá, e a estabilidade do Fusca lá, na chuva lá? Deu medinho, não? Aquelas curvas lá? Rapaz. Cara, do 110, 110, virou 80, 90. Tomou algum susto na estrada? Esse cara aqui, ele é maluco. Mentira. Se tu não fala, tu ia não saber, pô. Do jeito que ele anda na pista seca, ele tá querendo andar no molhado. Pô, o cara é bravo mesmo. Ele tá achando que é a Hilton Senna. É. Piloto, né? Piloto. Vai, vai. Na volta, eu falo, rapaz, tiram um pouquinho o pé aí. Já tava... Você queria dormir, né? Eu falei, se quiser parar, a gente para. Tá tranquilo. Não, dá pra ir. Ele tem o pé pesado? Tem, tem. Direto. Caninho assoviando direto. Eu falei, rapaz, eu não vi a hora de anoitecer, que aí ele não dirige de noite. Mas tomaram algum susto? Não. Tipo, eita, veio a carreta, fechou, não sei o que e tal. Não. Um break check, alguma coisa. Cara, não aconteceu nada essa coisa. Nada. Até porque também a gente tava mais devagar do que os outros carros, né? Então, o pessoal podia passar a vontade. Não. Porque as mensagens que mais tinham é, Deus abençoe sua viagem. Acho que foi tantas que a gente foi carregado de anjos, nos protegendo até lá. Pô, que frase bonita. Nossa. Pra fechar mesmo aqui. Esquecemos de algo importante? Não sei. Com certeza, depois que a gente terminar esse episódio, ele vai falar assim, ah, putz, esqueci de falar daquilo. Mas a gente tentou abordar todos os assuntos que eram importantes pra que você acompanhasse essa viagem, certo? E que viagem. Ué, pelo menos a gente falou mais um pouco do que a gente conseguiu postar no Instagram, que não tinha muita internet também. Lá no Instagram tem bastante informação, né? Tem. Do que aconteceu. Bastante coisa. E você conseguiu cantar pneu com o Fusca, cara, saindo numa estrada ali. Ah, aquele Fusca é brabo demais. É brabo. É o desafio do Fusca. E o Fusca tinha um negócio que não cantava pneu, né? Mas aí tu deu uma reboladinha ali saindo do acostamento. E ele ficou filmando? É, a gente saia. E tu voltou a pegar ele. A gente falou assim, vocês foram com outro carro filmando? Não, pegava, voltava, pegava ele. Não, é. Eu saía do carro ali. Aí agora volta, Otário. É. Não tem jeito. Se ele der uma aceleradinha, lá na frente parava, voltava de ré. Eles nem manobrar, voltava de ré. Eu ia andando, ele voltava de ré um pedaço e foi fazendo fio. É, para dar um... Vamos mostrar, vamos mostrar o que a gente está fazendo. A gente mostrou pouco ainda pelo que foi. É porque muita gente não acredita, né? O pessoal, quando votou na enquete, muita gente falou, ah, vocês não vão no Fusca. Vocês não vão. Não vamos. O Adriano, né? Sim. Quando a gente parou lá da Regway, ele falou, pô, eu votei no Fusca, mas achei que vocês não iam, não. Que recepção aquele cara fez com a gente também. Os argentinos receberam bem lá? O cara da casa, super gente boa, a gente ficou em uma casa lá no Airbnb. Que cara caprichoso, casa limpa, cheirosa. E a galera lá? Foi o melhor lugar que nós ficamos nessa viagem. A gente não meio que interagiu com nenhum argentino, não ficou de amizade com ninguém lá. Mas assim, recebe bem sim. Teve esse negócio que o pessoal fala... Quem tratou mal a gente foi a doana uruguaia. A doana, cara, parece que trata a gente, parece que trata as pessoas que é... Pô, é bom, né? Tá vendo o estrangeiro? Oh, que legal. Pô, de Fusca. Mas tem vários relatos desses, cara. Vários, vários. Não é... Isso só quer enferrar. Eu até entendo que gera uma pressão neles ali, né? Se entrar alguma coisa... Se entrar uma banana em uma noção, o cara é criminoso. Isso. Fazer um fuzil na alvo. Não é R15, pô, pô. É banana, prende. Não pode. É, cara. Exatamente. É isso aí. Mas a gente escondeu legal as camisas. As camisas, você tem que precisar depois. Por que que não pode? É fruto, hein? É contaminação? É contaminação. Vigila sanitária, alguma coisa? Alguma coisa assim. Antigamente, quando você entrava no Uruguai, hoje eu acho que não tem mais. Tinha uma rampinha, quando você entrava de carro, né? Tinha uma rampinha assim, aí tinha uma água... Algum produto queimando lá que matava. Pra dar uma... Que você passava com os pneus assim, pra você entrar no Uruguai. Sanitizando a... Tá. É, tinha um negócio desse. A gente lá, a única coisa que deu problema... Deve ser uma água sanitária da Braba lá. É. Foi as nossas camisas. Eu ainda... Pô, mas eu só tenho essa pra usar. Ah, se eu deixar minhas camisas aí, eu vou usar o quê? Ela, você podia ter trazido no máximo cinco camisas. Pediu nota? Cara, é falta de experiência. Era novato. Não é possível, porque... Ah, você trouxe muitas coisas iguais. Não, não importa se a camisa é uma igual a outra. Porque se for um monte de camisa diferente, então pode? Né? Podia ter falado, né? Ah, então tudo bem. Então eu trago uma pilha de cem camisas diferentes. Pode? Não, não pode também. E não íamos contrabandear... Ela contou, né? Trinta camisas. Lógico que tinha camisa usada no meio, porque eles juntaram tudo que tava dentro do carro. Aí... Pegaram tudo. Eu falei assim, ué, mas pra que tanta camisa? Eu falei, caraca, quantos dias a gente vai ficar viajando? A gente não vai lavar a camisa no caminho? É, se você for ver que eu vou usar a camisa da minha loja... Se a gente ficou 14 dias fora, tinha 28 camisas, duas camisas por dia... Lógico que a gente não fez isso. Cinco camisas deu pra tudo. Pô, os caras tomaram banho, né? Não, tomaram banho pra botar a mesma camisa. Os caras chegarem há dois dias, eu tô se... Tinho no choro aqui, mas tá tudo bem. Rapaz... Próxima viagem já tá marcada? Não, mas vamos escolher um novo caminho, um novo trajeto, pra não ir no mesmo lugar. Vamos, vamos de fusca de novo. Fusca de novo? Outro fusca. Outra cor, outra história. Não, é quase a mesma cor, né? Azul também, né? Azul também. Pode levar uma guardinha. Aí esse vai... Bom, é aquele negócio, às vezes você revisa demais, faz demais, coloca um motor novo e aí quebra. E esse carro já é aquele que nunca foi mexido, é melhor aquilo que não... Não tem aquele negócio que o time tá ganhando no semestre? O cara vai troca, 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 vai ali, não chega em São Paulo. Verdade. Né? Esse outro que ele tem lá, ele tem um sonho também, de viajar com o dele. Meus amigos, cara, quero agradecer a presença de vocês aqui, escutar as loucuras de vocês indo de fusca pra Argentina, foi muito interessante, com certeza, acho que você que assistiu a gente até aqui também achou a mesma coisa. Ricardão, muito obrigado por aceitar o convite aqui, contar essas histórias, Igor também, e deixe uma mensagem lá pra seus seguidores, você tem que deixar uma mensagem, como o DiCaprio aqui, da Shopee, e o Igor Lacks. Lack, é Lack. Lack? É. Igor Lack. Ah, tá. Tem um Lack de 500 miligramas, eu vi isso na farmácia, sacanagem. Deixa sua mensagem lá, Ricardo. Mensagem? É. Mensagem, não deixe seu carro antigo parado na garagem, pega ele, usa, viaja, porque eu acho que, o pessoal escreveu muito isso também, foi uma inspiração pra quem tem carro antigo e não anda. Boa. E você, Igor? Já dizia o Gustavo Brasil, né? Carro antigo é feito pra usar. Exatamente. Gustavo Brasil, ele fala isso, né? E cada dia a mais é um dia a menos, você tem que aproveitar tudo que você tem e carro parado na garagem não faz história, não é isso? É verdade. Irmão, obrigado aí, mais uma vez. Eu que agradeço. Cara, tamo junto, vamos nessa, obrigado a você que nos assistiu até aqui, daqui a pouco mais cortes pra vocês acompanharem aí. Um abraço.